E a mala pra F tá sentindo baderna, eita porra São Luís, cosplay que é gigante, tive que tirar coisa daqui, que não sei se cabe A máscara de cosplay acho que vou ter que levar na mão Cachorro Rapaziada, a gente tá esperando o busão fretado pra ir até o evento, e olha o tamanho da fila Já tá quase dobrando a esquina, tem muita gente, já foi um ônibus, e o busão é minúsculo Mas qualquer coisa a gente se encontra Sim Fica com a intro e bora pro vídeo É isso É isso aí galera, vamos entrar pro evento agora Já chegamos no distrito IMB E é isso aí, Anime Friends Pessoal, grava aqui o Hal do Trax, vamos levar aí o Hal do Trax Hal do Trax, tem vape, pode, tem tudo hein galera, é só chegar aqui na porta do evento Olha o evento para valentar a minha entrada e a sua área Vamos entrar galera, vamos entrar, fala tu Mike Ah e aí, é que eu estou distraído, minha Hal que perguntou todas as vezes Saudações, eu não sei se eu vou conseguir entrar caralho, você vai conseguir entrar Meu e-mail, tá, meu ingresso tá no meu e-mail, só que meu e-mail tá, a senha tá fudida Detalhe, eu vou fazer isso, mas, seguinte, se vocês tem e-mail, não põe e-mail da UOL, pelo amor de Deus UOL, um lugarzinho pra ser hackeado UOL, a gente te odeia, mas se você fizer um pix eu mudo de ideia É isso aí É sobre isso Chegamos muito cedo galera, isso é uma maravilha, porque o evento vai tá vazio, o camarim vai tá vazio Pois é Vai dar tempo de pouco aos plays, suave E se divertir, olha a escada É, o degrau, aqui quase caiu Vou conseguir gravar bastante coisa pra vocês, eu quero aproveitar o máximo Porque esse ano é só um dia, né, ano passado eu fui dois Mas esse ano eu dei a sorte de comprar o ingresso grátis, né Eles liberaram na sexta-feira E os eventos, os grupos de eventos cosplay Na sexta ou não? Não, foi na quarta Foi na quarta-feira Os grupos de eventos de cosplay tavam parecendo festa de ano novo Todo mundo esperando da meia-noite Realmente Pra pegar a igreja É isso aí Mas é sobre isso galera Falou Hoje o dia tá sensacional Muita coisa pra ver Muita coisa pra gravar Eu já tava acompanhando alguns spoilers lá na página do Anime Friends E sério Eu tô bastante curioso pra saber o que tem lá dentro E é isso aí Vamos seguir o dia hoje que hoje eu tô empolgado Pois é, adentramos novamente Grandesíssimo Anime Friends, né As filas tão grandes quanto o evento Fila do pau O outro perdeu o amigo dele ali, vai ter que ir lá procurar É, pois é Tá a fila andando ali Ih, a galera da Globo ali rapá Vai aparecer na Globo de novo, será? Eu tô louco pra colocar meu cosplay Eu não testei ele em casa É cosplay de novo, tá Quero colocar a lente Por pior que seja... Olha lá, estamos esperando pra entrar O pessoal vai liberar a gente daqui a pouco, ó Abre fechado O Mike ali, ó Mandando um zap pro... sei lá pra quem Pra alguém da mafia Meu status Dá licença Pelo menos chegamos antes A gente não vai pegar aquela fila quilométrica Mas é isso aí Anime Friends 2022 O bagulho tá louco, hein cara O Rick, onde vamos hoje, Rick? Ah, amor Pelo amor de Deus Para de sabiadagem Você quebrou minha arma de portal bem nesse lugar A que fede a adolescente Genial Gente, encontramos o Rick Sanches na fila do Anime Friends É isso aí Olha como isso tá lotado, galera Ele gosta 11 horas, galera Não abre o portão ainda Portão, a cortina Sei lá como é que chama Olha como tá cheio Tá lotado Abram o portão Abram o portão 11 horas E alguns minutos Só pra vocês terem uma ideia De como isso tá cheio, ó Isso daqui somos nós E isso aqui são eles Tá muito cheio Agora é 100% oficial Entramos no Anime Friends Vamos dar o primeiro giro pelo Anime Friends Não vamos mostrar os stands ainda Pra quem está procurando no banheiro Não precisa colocar no cosplay Gente Tá uma loucura Já tá começando a encher, ó Aqui tem stand pra caramba Olha o tamanho desse painel Hoje tem muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra filmar Aqui tem uma lojinha pra você comprar uns bingos, ó Minho Pop Stand da Panini tá ali na frente Gente Só tava filmando a metade da minha cara Mas ok E quase perdemos o Mike É Pois é Ok, vamos achar um banheiro Olha o pau Olha o pau Olha aquele pau Olha aquele pau É coisa do louco A galera falando o quanto eles querem mijar Porque tá todo mundo apertado Gente Essa daqui é a área cosplay Aqui do Anime Friends, ó Guarda volume no valor de 10 reais Aqui tem algumas questões Olha que legal Pra gente poder se trocar suave A galera já tá ali Guardando as suas coisinhas Eu vou me trocar no banheiro E a mochila eu vou levar comigo Porque Guarda volume Tá um bagulho meio caro Caro pra caralho É mais muito dinheiro Pois é né A making of tá sendo do Cris Porque o meu já vim pronto já, né Ae Ó rapaz Ó Opa E aí Beleza que tá aí Beleza E eu vi vocês chegando Você com a câmera aqui assim Eu fiquei gritando Filma eu Você com a câmera Aí ó Queria que filmasse Tá aí ó Olha Eu vi esse cidadão aqui com a câmera Eu fiquei gritando Eu gastei minhas cordas locais Não brincadeira Você com o canal dele O canal dele E aí Pronto Agora é a parte da A maquiagem Que também não tem muito segredo Vai ser só a sombra preta em volta dos olhos Vai deixar mais Destacado Sim Eu não consigo colocar lente de contato Então nem tento É tudo prático gente Eu pra colocar Não é porque meu olho é muito pequeno Eu sou japa né mano Eu não quero saber de piadinha Abre o olho japonês no comentário não tá É Sem piadinha Sem piadinha Sem piadinha Senhoras e senhores Já tô aqui botando O meu cosplay A gente tá Tocando Recomodando um pouquinho Encontramos ele aqui Grandessíssimo Julius C. Rachel O cara Sensacional Nosso capitão Jack Sparrow aí Não Ele também é capitão Jack Sparrow Não Só que ele é o impostor Não Ele é o impostor Ele também que é o grande Chapolin colorado Eu E cantor O cara canta pra caramba Canteiro Eu sou canteiro É isso aí É isso aí Tava aqui botando o cosplay O Nike já tá ali pronto Ele tá se equipando ali Professor Aizawa sensei E é sobre isso galera Tá tudo bem O carinha tá sentado ali Se liga o resultado final Do meu Scorpion Rapaziada Ficou perfeito O resultado ficou bem melhor Ficou bem melhor Ficou muito legal Espera aí Fala gato É isso aí Todo mundo devidamente É arrumado Ali tem outro palco Ali ó Vamos procurar a praça de alimentação Enquanto isso Vamos filmar aí o movimento Vamos filmar a galera Manobras estranhas do Nike Vamos filmar isso Corta isso Mas é isso aí Vamos dar aquele giro Pela Anime Friends Olha a famosa Conhece todo mundo Vamos lá Vamos lá A gente já vai começar agora Meio dia Momento raro e novo Que tem giro treinando Depois a partir da uma hora Teremos Um palco sobre Slice of Life Às 14 horas Teremos a nossa abertura É isso aí Em busca Na praça De alimentação Vamos dar uma olhada Nos painéis Aqui Olha os artistas Vem ali Depois vamos dar uma olhada Gente tá lindo Tá cheio de cosplay Tá cheio de gente É o retorno do Anime Friends galera Apertem os cintos Porque a viagem começou Olha o rango É hora de comer É hora de comer É uma tapioca ali Que vocês viram No começo do vídeo É hora Hora dela né Daquele jeito Os outros foram comer Algumas coisas Logo mais Eu vou mostrar a área De alimentação Para vocês Mais tarde Vou comer aqui primeiro Mas é isso aí galera Bom apetite Agora que a gente tem coisa Para fazer né Algumas barracas Que são visíveis Da minha mesa Ali Pode-se comprar pastel Pork, hot roll O Itemaki Alimente seu dragão O Izakaya Otoshi Eu não sei exatamente O que vem de lá Mas parece que seja Um anime Estante de comida japonesa Eu acho que Itemaki E ali logo do lado Chance Aqui é tipo O Big Brother galera Olha Qual que é o seu prato? Explica pra nós É... Uniquilinho de salmão E... Qual se chama isso Basicamente Ah é um corn dog? É A hora boa né Melhor hora Melhor hora O famoso Artist Alley A área dos artistas galera Tem um monte de coisa legal A galera que está vendendo seus desenhos Olha lá Gente Vamos dar uma olhada aqui Na área dos artistas Do Anime Friends Aquela passadinha Bem rápida Gente Olha só O tanto de coisa legal Por aqui galera Tem amigurumi Tem desenho Ai Estou pescendo No Anime House Gente tem a porra toda O Amaristo de Souza O... Esqueci o nome Olha galera Esse aqui É o Sugar Club Meio de Café Que saudade que eu tava Desse Meio de Café Aqui no Anime Friends Gente Muito legal A ambientação deles Gente Pra lá É a área da PS Party Andando mais pra frente A gente tem o Workshop De Mangá E ali A sala temática De Star Wars Gente se liga Essas Katanas Insanamente lindas Que a gente achou aqui No Anime Friends No Stand da Bankai É isso aí galera Tem colar Tem chaveiro Tem esses monstros Dessas Katanas Que estão lindas demais Gente Olha só Réplicas perfeitas Idênticas Sem tirar nem pôr Dos nossos animes favoritos Só loucura Vamos dar aquele 360 bonito Agitem galera Uhuuu 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 É isso aí A memória do celular tá acabando Mas a energia não E pra repor as energias A gente vai tomar aqui Uma raspadinha top Daquele jeito Esses copos mega coloridos Que são mega caros também Isso aí Isso aí mano O Mike vai fazer a boa pra nós E é sobre isso Vamos seguir o evento Que tem muita coisa pra fazer hoje Gente É isso aí Vamos lá Raspadinha aqui ó Bebe e descreve Paramos para descansar aqui na arena kpop Saindo do bigodinho 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 Arena kpop do Animo Friends Em geral Comendo um lancho Um salgado Um salgado Um esfirra Aizawa Conte-nos a sua experiência Mas tem que ser em menos de 30 segundos Tá bom Estava eu dormindo lá E começaram a tirar fotos minhas A vida imita a arte mano É isso O cosplayer dorme com o cosplay De um personagem que só dorme O pessoal vai tirar foto da Rose Isso é maravilhoso Agora é hora senhoras e senhores Estamos adentrando O stand de Harry Potter aqui No Animo Friends Galera esse ano tá a coisa mais linda desse mundo Olha os caldeirões empilhados Gente a parede de tijolos da estação 93 quartos Galera olha essas canecas Que coisa mais linda Galera se liga as mandragoras aqui do stand de Harry Potter Lembrando todo cuidado é pouco porque senão elas gritam e elas gritam mesmo Olha quem chegou no rolê Olha quem chegou no rolê O gato caralho Coelho da pilha do Marcel novamente Eeeeeee Eeeeeee Caralho Agora vai Agora vai Ninguém fala nada É isso mesmo A gente não tem uma Com vocês Mhz no Flamengo No Flamengo de Pereta Aê 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 Sou ninja do hype É o Roshigaki Não pense a maldade Sinto ao braço Vai ser quem Quer quem Pra mim aqui Que limita Essa aqui é a hora Essa é a brava Que vocês gostam muito Quem é o braço mais rápido Quem é o braço mais rápido E olha lá meu marido Meu sogro Filha da puta E olha lá maluco Meu marido Ela tem o pai Ela tem o pai É agora Olha os raios no beat Colocou os raios sinistros nesse beat E o que E o cara pode Deixa a mágica Cai Olha essa velocidade Olha essa velocidade Tirei o cosplay Já não estava aguentando mais Eu quero dar um rolê Sem cosplay Pelo evento Porque eu estou querendo comprar uma lembrancinha Uma lembrancinha É sobre isso galera Vale lembrar Deixa seu like Deixa seu compartilhamento Se inscreve no canal Porque isso Me ajuda demais Demais da conta É isso aí E 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 aí Gente esse foi o nosso vídeo aqui no Anime Friends 2022, lembre-se, deixe seu like, seu compartilhamento, seu comentário porque isso ajuda a gente de mais na conta e se eu conseguir ingresso para amanhã esse vídeo vai ter uma parte 2, se eu não conseguir não vai ter e é isso ai.